Você está animado com a fase atual do Fluminense? O que você acha do Fernando Diniz? Acho que o Fernando Diniz é um técnico que não vai durar muito tempo no futebol brasileiro. Ele vai ser chamado rapidamente para pegar um time de meio de tabela no campeonato espanhol. Porque a visão dele de futebol é exatamente o que precisa. É essa necessidade da mudança de não ficar essa coisa puramente atlética de hoje em dia. Hoje você tem, na verdade, atletas que alguns jogam futebol, outros nem tanto. Nosso ídolo, PC Caju, com quem eu mantei uma correspondência semanal, leio sempre as crônicas dele na placar. Não tem ninguém que faça o que o Diniz está fazendo. Então ele vai virar uma referência, ele vai ser uma escola e ele não abre mão, se você reparar. Desde o início da carreira dele, ele também não tem nem tanto tempo como técnico, penso eu. Ele mantém o mesmo padrão e tal. Eu acho que está ótimo. O Fluminense está ótimo, cara. Terceiro no Brasileirão? Beleza. Verdade. E esse ano você comemorou o campeonato Carioca onde? Ah, bicho, eu não comemoro não. Não? Não. Antigamente, Léo, para você ter uma ideia, nos anos 70, 80 e até o início dos anos 90, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista era muito mais importante que o Campeonato Brasileiro. Alguns ex-jogadores vieram aqui e falaram que naquela década de 60 e 70 o Campeonato Carioca era mais valorizado que até a Libertadores. Sim, com certeza. Você pega o Campeonato Paulista e você pega o Santos, o Santos que foi só a mim campeão da Libertadores, só foi a mim porque depois a Libertadores não dava dinheiro e o Santos ia fazer a expulsão do exterior. O seu Botafogo fazia a mesma coisa. Verdade. Entendeu? Então... Mas então você não foi, não comemorou num boteco lá no Merra? Não, não. E quais são os botecos? Ainda mais em cima do Flamengo. Por quê? É normal ganhar com a Flamengo? Ora, meu amigo, foi facílio, irmão. Tranquilidade. Especialmente em decisões. Eles treinam, eles treinam quando vê a tricolor. Eita, rapaz. Inscrevam-se no canal Samba Que É Gol, compartilhem pra geral, sigam o Instagram do programa que é arroba Samba Que É Gol, sigam também o meu Instagram que é arroba Léo Russo Oficial e sigam o Instagram do Didu Nogueira pra acompanhar as novidades, a agenda. No YouTube também, no Instagram Didu Underline Nogueira. Vai lá no YouTube, tem opção de coisa maneira.